É que agora eu não vinha me quer, porque eu virei morador da cidade Pela rosa na minha, o sapão, o sapão, o sapão, o sapão O sapão, o sapão O sapão, o sapão, o sapão O sapão, 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 o sapão O sapão, o sapão O sapão, o sapão, o sapão 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 O sapão, o sapão, o sapão 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 Tchau. 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 Tchau.